Eu comecei fazendo dança, balé, assim, com 6, 7 anos. E aí, com uns 11 anos, eu resolvi fazer teatro. Mas porque as professoras do balé diziam, você precisa ser atriz, um pouco atriz, pra ser bailarina. E eu queria ser bailarina. E aí, comecei a me aproximar pra teatro. Então, eu fui fazer um curso, aí parei o curso, porque não dava pra fazer. As aulas de balé eram muito intensas, tinha aula de balé moderna, aula de balé clássico, anatomia, história da arte e tal. E aí, não dava tempo pra fazer teatro junto. Mas aí, depois, eu comecei a sentir falta do teatro. E aí, fui procurar outro curso. E aí, quando eu vi, eu tava procurando um emprego lá em Curitiba, pedindo pra fazer as peças. Aí, comecei a fazer teatro infantil. E aí, comecei a trabalhar. Aí, com 16 anos, eu fiz a minha primeira peça profissional. Que foi o Menomale, direção do Sally Volokhita e o texto do Juca de Oliveira. E aí, foi assim. Daí, eu comecei a... Ah, então, acho que é isso aqui. Acho que é esse o caminho, na verdade, sabe? Foi uma mudança. Mas é claro também que a dança, ela continua nos trabalhos, né? No Lavora, tem a dança. Nos Mais, também, tem a relação com a dança. E mesmo quando não tem uma relação clara, você está em cena, você está trabalhando com o seu corpo, então tem uma relação direta com a dança também. Mas, além disso, eu tenho vontade de intensificar ainda mais essa relação e fazer um trabalho que fosse... que partisse da dança, assim, no teatro daí. Então, eu estou pensando em fazer isso em breve. É, foi bem desafiador. Muito desafiador e muito difícil também. Porque, às vezes, eu fico um pouco de... Todo ator fala isso. Ah, é muito difícil, é muito difícil. Eu detesto falar isso, porque eu acho muito clichê. Mas foi realmente difícil, assim, eu era muito nova, né? Tinha 21 anos e foram muitas mudanças na minha vida. Mudança para o Rio de Janeiro, fazer televisão, que as pessoas acabam vendo, te vendo mais, reconhecendo você, né? E era um personagem difícil para ele, uma menina de 21 anos. Por isso que você falou. Tinha muitas nuances, era uma pessoa, era muito vivida, né? Tinha uma sensualidade muito aflorada e, ao mesmo tempo, isso carregava ela para um mundo trágico, misterioso e trágico, né? O cara se mata por causa dela e ela se aparte do outro e abandona o filho. Coisas assim, né? Você abandonar um filho. Eu não tenho filho até hoje. E viver aquilo tudo com 21 anos, né? Então, foi mesmo. Foi bem difícil, assim. Mas eu aprendi muito. A lavoura foi toda feita em locação. O que já muda muito, você trabalhar em estúdio, é diferente, porque você tem que criar o inverso todo na sua cabeça. Imaginário, né? E eu lembro que no primeiro dia que eu gravei no estúdio, eu travei completamente, assim. Eu não conseguia. Era uma cena que exigia uma emoção. E eu não conseguia fazer. Isso nos primeiros dias de estúdio, assim. Eu realmente travei. E aí, foi bem doloroso esse processo de conseguir ultrapassar a barreira do medo, porque era uma estrutura muito grande em volta também. E conseguir chegar no ponto que o ator precisa estar pra estar em cena bem, né? Tipo, à vontade. Que é você estar... Você sabe que tem uma técnica toda em volta de você. E ao mesmo tempo você está em contato consigo mesmo de uma maneira muito profunda, assim, né? Pra você acessar essas nuances de emoção. Então foi uma... Acho que foi um processo violento, sabe? Tipo, me jogaram no meio dos leilões, assim. E eu tive que me virar. Nunca me aconteceu nada. Nunca me aconteceu nada, nem mesmo remotamente parecido com isso. Como tudo... Como tudo... Que é mundano e comum... Se torna terrível e selvagem Quando o coração é destruído por felicidade e amor em excesso. Bom, eu sempre fui apaixonada por cinema. Meu pai ama muito cinema, né? Então eu conheci autores, assim, desde muito nova. Tipo, Tarkovski, Antonioni, Fellini. Eu sempre... Isso desde a minha adolescência, assim. E sempre li muito também, porque ele é meu pai e minha mãe. Então eu acho que já tinha essa vontade. E é claro que... Quando a gente é mais jovem, a gente não entende muito bem como funciona esse mercado que a gente vive também. Então tinha esse sonho e ao mesmo tempo era um sonho ingênuo também, né? E aí as coisas foram se construindo. Eu dei muita sorte de fazer o Lavorarcaica, de passar naquele teste, de fazer o primeiro filme. E as coisas foram se ampliando, né? Eu acho que uma das coisas que eu fiz bastante, que eu gosto muito de fazer, é trabalhar com pessoas da minha geração no cinema. E eu fiz isso bastante, eu fiz curtas, muitas curtas, né? E também trabalhei muito com diretores. A maioria dos diretores é o primeiro filme, primeiro longa. Então a gente tá... Acho que o cinema tá ganhando um fôlego novo no Brasil, né? E eu me sinto muito feliz de estar participando disso, sabe? De estar junto nesse processo, assim. Mas eu me lembro que a vontade que eu tive foi de fazer um personagem que pudesse ter nuances, assim. Que não fosse uma coisa só. Que ela tivesse uma parte masculina e uma parte feminina mesmo. Pra que a história pudesse ir progredindo, assim, né? Acho que tem momentos que ela é muito feminina e outros mais masculina. Então eu pensei em construir ela meio como um andrógeno, assim. Que pudesse realmente ter essas possibilidades todas. O que eu acho legal do filme é que pra mim é uma comédia romântica. E que traz esses personagens muito próximos da gente. Pode ser que eu fale uma besteira agora. Mas, assim, em geral você vê esses personagens ligados a um... A um modo de vida bem underground, assim, né? Tipo os travestis, essa vida louca da noite. Eu acho que nesse momento, onde essa discussão tá muito presente, Eu acho que aproxima a gente desse universo. Eu acho. De uma maneira carinhosa, suave, leve, assim. Bom, então, eu acho que uma coisa interessante de ter feito Elvis e Madonna Foi que deu pra experimentar um pouco da comédia, né? E que eu experimentei na Bela Feia também. Que foi uma possibilidade que me surpreendeu, na verdade. E que eu fiquei muito feliz de saber que eu posso experimentar isso também. Porque fazer comédia é muito bom. E é bom até pra vida, assim, que dá uma... Sabe? Tem outro jeito de enxergar o mundo. Então eu tô bem feliz, assim, de estar descobrindo isso. E eu queria fazer mais comédia também. Isso tá me... Essa ideia fica me perseguindo, assim. Eu tô até estudando, tô fazendo cinema na Darcy Ribeiro, agora, roteiro. Tô estudando lá. Pra desenvolver outras possibilidades. Que é um filme que vai estrear agora. Passou no Festival de Gramado, vai passar no Festival do Rio. E... Isso eu acho que é um trabalho bem importante pra mim. Porque eu conheci o Eduardo Nunes, que é o diretor do filme. E a gente tem uma relação que... Começou no cinema, mas virou uma amizade. E foi pro cinema de novo. O movimento é ter um tema... Acho que um... A gente compartilha, assim, um universo. Parecido, talvez. Então eu acho que é um momento que eu... Que é importante pra mim. Porque eu sinto que é uma relação que pode se desenvolver ao longo dos anos, né? Isso é muito bom. O Norte Morto. Que foi um filme que eu fiz há pouco tempo. Do Lourenço. Também porque... É um personagem que eu gosto muito. Sem personagens que não tem nome, né? O Lourenço, o Agente. Ela, a Voz. Um universo muito próprio do Montarelli. E que eu contacinei com ele. Então foi um momento bem forte, assim, pra mim. E o Eduardo é apaixonado por aquele personagem. Muito. E foi muito bom fazer o filme também. E o Insolação. Do Felipe e Isto também. Porque a gente já tinha trabalhado juntos no teatro. Aí que vamos fazer cinema. E eu gosto muito da Lúcia. Acho que é um personagem que... Ah, eu gosto, assim, daquela viagem dela. Meio... Eu gosto, assim, daquela viagem dela. 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 Eu gosto, assim, daquela viagem dela.